Oi meninas, bom, hoje eu vou ensinar a fazer leite falso. Vou precisar de talco ou tinta, branca, mas eu nunca testei, água, um recipiente e uma colher. Vamos lá. Primeiro você vai pegar a água e vai derramar no seu recipiente o tanto que você quer que seja feito leite. Eu vou abrir a minha garrafa aqui mesmo. Vou colocar bastante água aqui. A câmera hoje tá boa de focar. Tá bom. Vou fechar. Aí você vai pegar o seu talco ou a sua tinta. Lembrando que eu nunca testei com tinta. Ah, desculpa o meu garrafante. E vai colocar um pouquinho, o tanto que vocês quiserem. Coloquei isso. Bem pouco. Se vocês quiserem, vocês podem colocar mais. Como eu já tenho alguns leites prontos, né? Então, eu não coloquei muito. Lembrando só uma coisa, meninas. Vocês não podem dar talco pro babyalive. Experimentem dar uma vez. Porque antes eu dava. Mas se experimentem dar uma vez que você vai dar. E quando você for limpar a caquinha dela, se ela tiver feito na fralda ou sei lá, se também em outro lugar serve. Já vai tá tudo... A bundinha dela, vai tá tudo cheio de talco. Porque o talco seca. Ficou bem parecido. Vou colocar mais um pouquinho só. Pra ver se fica melhor. Deixa eu colocar a câmera aqui. Ai, câmera ficou. Eu fico assim sem jeito, meninos. Por causa que eu filme com... Eu filme com o meu... Ih, eu filme, nossa. Eu filmo com o meu tablet. Entendeu? E o tablet... Depois eu tenho... Apoiador, né? Só a capinha. Mas aí a capinha fica na frente da câmera. Mistura bem devagar. Vocês podem dar de mentirinha. Lacrar a mamadeira. Se a sua mamadeira não tiver lacre. Colocar o... Um... Pinguinho de... Como é que é o nome? Pinguinho de colar o Superbonder. Superbonder, não sei lá. Como é que fala? Pra... Pra... Poder... É... Vedar o bico, né? Se a sua mãe tiver aquele tampão. O ideal, meninas. Quando vocês forem comprar mamadeiras. Pra comprar com aquele tampão já. Eu... Super recomendo. Então, meninas. Ficou bem real. Deixa eu colocar a câmera. Nossa, a babuleira ainda tá girando. Então. Ficou bem real. Tive os níquidos hoje. Dá pra enganar alguém que ele existe de verdade. Então, por hoje foi só isso. É... Desculpa ter feito vídeo muito demorado, né? É... Vai demorar bastante pra postar, mas tchau. Tchau. Tchau.